Muito legal pra usar como sobreposição Às vezes a gente acaba não pensando nessas opções Tá difícil achar coisa a menos de 100 reais nessa loja, hein? Nossa, que linda essa jaqueta, gente Maravilhosa, minha preferida Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês pediram pra que eu gravasse mais vídeos de achadinhos em lojas de departamento Então estou aqui na Renner pra gravar pra vocês A coleção de outono-inverno da Renner Tem muita novidade, muita coisa legal E espero muito, muito que vocês gostem Entrando, gente, direto aqui na porta Já tem essa coleção nova da Renner Que é essa coleção Atelier aqui, ó É uma coleção que é toda com materiais mais sofisticados Tem um estilo atemporal E é uma coleção premium Tanto que vocês vão perceber que os preços também são premium, gente Mas é porque realmente são materiais, assim, mais sofisticados, né? Não é material de fast fashion e tal Então vocês vão perceber que os precinhos são um pouquinho mais elevados Mas as peças são melhores também A qualidade das peças promete ser melhor Tem tanto essas araras quanto essas aqui também, ó, gente Então eu vou mostrar as peças pra vocês e tentar mostrar um pouco dos preços também Esse vestido aqui, gente, eu achei muito bonitinho Muito bonito mesmo Ele é de um material costuradinho, ó Deixa eu pegar o foco pra vocês verem bem de pertinho, ó Ele é todo costurado Mas ele tá R$399 Então, assim, por mais que às vezes a gente assuste É porque acaba, né, a gente tem aquilo na cabeça De que, ah, é loja de departamento, as coisas têm que ser baratinhas Mas é uma coleção premium, tá, gente? Então, claro que tem as outras opções que são mais baratas Mas a coleção premium, ela realmente tá num preço mais elevado Tem, do mesmo tecido, a blusa Que é assim, ó A blusa assim Dessa coleção Atelier também E a blusa tá R$259 Tem a calça Olha só A calça assim Ela é estilo alfaiataria, sabe? Então são peças bem atemporais mesmo Que a alfaiataria tá sempre em alta E a calça também tá R$259 Aqui, gente, tem outra peça Que é um, acho que é um vestido, ó Um vestido Nesse material aqui, ó Que tem esses detalhes Amarradinho na cintura Bem pesado, tá, gente? Bem pesadinho, assim Um material bem grossinho mesmo, sabe? E ele tá, vamos ver se a gente encontra o precinho aqui R$299 Já nessa arara desse lado de cá Tem esse blusão, ó Um blusão de lã Tá R$359 Tem esses detalhes assim em rosas No mesmo tecido daquele vestido Tem a saia Ah não, é um shorts, gente Deixa eu pegar aqui É um shorts É um material bem pesado Ó, aqui, ó Um shorts Tipo de alfaiataria também Muito bonitinho Acho que aqui é a frente dele Com o zíper e os bolsos E ele tá R$219 Aí tem também o croppedzinho Do mesmo material, ó Que tá R$139 O cropped Deu pra ver? R$139 O croppedzinho pra usar Com o short Aqui tem outro croppedzinho Que tá saindo no valor de R$139 Também Ele é rosinha assim, ó Dá pra ver? Tem esse detalhe nas mangas Esse tecido Que parece de linho Não sei se é linho Aí aqui tem os shorts também, gente Olha que gracinha O shortinho Que tá saindo Vamos ver o precinho aqui dos shorts R$219 E tem essa camisa Ó, de botões Bem atemporal também Camisa assim não tem erro, né, gente? A camisa branca de botões Lindíssima Que tá saindo a R$199 Aqui desse outro lado Gente, eu acho que é um Será que é um pijama isso? Ou não? Não, gente, não é Meu Deus, mas parece A sincera, né? É um hobby Não é um hobby Tipo um casaco que você põe por cima Mas, gente, é muito cara de pijama isso Desculpa, Renner Ó, ainda mais com uma lingerie embaixo Com certeza que pra mim é pijama isso Mas não é, gente Não é É uma calça, ó A calça, então, é assim Tá R$319 E aí tem o casaco Ó Mas é que ele é tipo um kimono, sabe? De manga longa Por isso que pra mim Eu achei que era um hobby E ele tá R$319 também Aí aqui a gente tem um cropped Por R$199 Assim E tem a saia que eu achei lindissíssima, gente Essa saia com certeza eu compraria R$399 Cheia de mãozinhas estampadas Eu achei linda Linda, linda, linda Então essas aqui são as peças dessa coleção Atelier Que é essa coleção mais sofisticada da Renner Agora eu vou mostrar pra vocês Mais peças de inverno Tem esse casaco aqui, ó Da coleção da Mario Fino Eu amo a coleção da Mario Fino da Renner É minha coleção preferida deles É assim Eu não achei o preço tão em conta Ele tem essas flores aqui bordadas, tá vendo? O precinho dele, gente, tá R$259, tá? Tem essas flores bordadas aqui na lateral Também achei que o preço tá um pouquinho salgado Mas a Mario Fino também é uma linha um pouquinho mais cara Já temos esses blusões aqui, ó De tricô mesmo Esse daqui é num verde militar E esse daqui já tá saindo um pouco mais pro nosso bolso Que tá R$139 Ainda, né, não é um preço barato Mas já é um preço bem mais acessível do que R$259 Também tem de outras cores Então tem no verde militar Tem no mostarda E tem no creme Aí aqui tem nessa outra linha Bem peludinha mesmo, ó Tá até colocada a tortinha aqui no cabide Mas é esse verde Que dá pra vocês terem uma ideia E o precinho dela Vou ver se eu acho Que às vezes tem peças que é difícil de achar o preço, gente Ixi, essa verdinha Acho que eu vou ficar devendo Não tá tendo etiqueta nela, não Gente, eu tava doida atrás de camisa Eu tô muito mal de camisa, assim E eu achei essa rosa simplesmente lindíssima Também é da Marfino Tem esses bordados que parecem flores Muito bonita mesmo Aí ela tá R$159, tá, gente? Tá um valor ok, assim Não tá, né, comparado com as outras coisas que a gente tava vendo Tem assim, que já é mais blusão mesmo Essa daqui tá R$139 E pra cá tem mais opções também, ó, gente De estampas, assim, ó Com florzinhas De listras E assim Que é uma camisa mais despojada, né Amarradinha embaixo R$139, também Aqui a gente tem esse modelo de blusa de alcinha Ó Também da Marfino Essa daqui tá saindo por Vamos ver R$119, gente Tem esse detalhe na alça Meio de cordas, tá vendo? Bem legal Aqui pra trás tem uma outra opção Uma blusa verde Uma blusinha verde Também da Marfino Com esse detalhe na manga aqui, ó De bolinhas De alcinha E essa verdinha tá saindo Deixa eu ver se eu acho o valorzinho aqui R$119, também Aqui a gente tem um look completinho, ó Calça jeans A camisa E um croppedzinho Uma blusa pra usar por cima, né Uma sobreposição Eu achei bem criativa essa ideia Aqui a calça, gente Tá saindo É uma calça pantalona Tá saindo a R$159, ó Uma calça pantalona jeans A camisa É tipo aquelas batas, sabe? Aquelas batinhas Que tem a gola assim Acho que chama gola Não sei se chama gola padre Mas eu já ouvi falar E aí tá R$159 E aí tem essa camisa Essa blusona aqui, ó Que tá por cima Deixa eu tirar pra vocês verem ela inteira É essa Essa blusa aqui Que ela tá usando por dentro, ó Que ela colocou aqui Vamos ver quanto custa Essa blusa De tricô Tá saindo a R$139, essa blusinha aqui de tricô Muito legal pra usar como sobreposição Às vezes a gente acaba não pensando nessas opções Aqui do lado Tem essa blusinha aqui Marrom Com bordadinhos também R$159, também da linha da Marfino Aqui tem calça jeans Que é essa daqui Que tá R$159, a pantalona E aqui é uma camisetinha, ó Uma camiseta Ela é mais larguinha nos braços e tal Tá R$89,90 Também da linha da Marfino E pra cá a gente tem... Deixa eu ver se é um macacão É um macacão Achei que era um vestido Mas é um macacão, ó Muito bonito Deixa eu virar aqui pra vocês verem a frente dele Tem botões aqui Tá saindo por... Vamos ver se tem etiqueta Aqui R$199, o macacão Pra cá também tem camisas... Camisas não, blusas assim, ó Mais de outono e inverno também Esse tom nude, beige Tá muito em alta Essa daqui também é da linha da Marfino Tá saindo por R$119,00 E aí tem a saia, olha só Deixa eu colocar pra frente a saia Que daí vocês conseguem dar uma olhadinha, ó A saia, amarra aqui Tem essa amarração É uma saia tipo midi Assim E a saia tá saindo por R$159,00 Dá pra fazer conjunto, né Colocar por dentro e tal Acho que fica bem legal E aqui tem um vestido todo de bolas Muito bonitinho Com opção pra amarrar aqui na cintura Deixa eu virar ele Que aí vocês conseguem dar uma olhadinha nele inteiro, ó De alça Muito bonito R$179,00 Vou tentar mostrar mais rapidinho Pra eu conseguir mostrar mais peças, tá, gente? Senão o vídeo fica muito longo Não consigo mostrar tudo Então aqui um vestido longo R$259,00 Aqui um colete R$259,00 também Esse colete é nude Com listras em Tipo marrom Assim, sabe? Aqui uma jaqueta Verde militar Jeans Com bordados aqui R$179,00 Aqui tem Blusinha Assim De babado Também na Marfino R$119,00 Tá difícil achar coisa a menos de R$100,00 Nessa loja, hein? Aqui tem Bermudões Jeans Verde militar Também Por R$119,00 Aqui um vestido Muito bonito Aliás, ó Vestido assim Todo xadrez Marrom Rosa e verde Muito diferente Esse daqui Tá saindo a R$199,00 Achei bem bonito Também Aqui R$139,00 Essa blusa Laranja Com folhagens Aqui, gente É um vestido Que tem bolso Olha só que legal Super diferente Um vestido Que tem bolso Um vestido longo E aqui em cima Ele é modelo Camiseta Sabe? Com essa gola Redonda As mangas dobradas R$179,00 Aqui tem Bermudões Aquelas bermudas Mais longas Mais compridas Com esse detalhe Aqui Nessa cor E aqui tem Blazer, gente R$279,00 Um blazer Marrom Continuando aqui Gente Mais um blazer Nessa cor creme Com listras Pretas R$259,00 E aqui tem A bermuda Também Que dá pra fazer Conjunto A bermuda Tá saindo R$99,00 Acho que tá na promoção Ó, gente R$99,00 Aí aqui tem Essa blusinha Que é modelo Regata Aqui Não sei qual é a frente Qual é a trás Deixa eu ver Os botões É atrás mesmo, tá, gente? Eu achei que era na frente Mas não Os botões É atrás Vamos ver se a gente acha o preço R$119,00 Essa blusa Aí aqui tem Esse mesmo tecido Daquele Primeiro que eu mostrei Pra vocês Que tinha um casaco Com as flores Aqui R$99,00 A blusinha Aqui vestido Ó Pra mim que tô grávida Isso aqui é ideal, gente Aqueles vestidos Canelados Assim Midi Maravilhosos R$59,00 Tá bem barato Tem no marrom E tem no preto Aqui tem camisa Olha só Camisa E uma bermuda Muito bonitinha Também a bermuda R$119,00 E a camisa É tipo um mostarda E o bordado dela É verde militar Não é bordado É estampa Mas é um verde militar R$159,00 Aqui uma blusinha De manga Bufante E gola alta Muito bonita Essa blusa, gente Achei linda E tá R$139,00 Achei muito bonitinha Também Aqui tem mais uma Calça jeans Cintura alta R$179,00 Aqui, gente Tem um blazer Mas é um colete Na verdade, né Ele é um modelo De blazer Mas ele não tem a manga Então é um colete R$279,00 Todo no preto Aqui tem vestido Ó Um vestido de onça Que tá R$259,00 E o tecido aqui É de tule Essa blusa Eu achei Lindíssima 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 Mesmo Maravilhosa Só não pego pra mim Porque como eu tô grávida A barriga vai crescer Daqui a pouco já não me serve mais Mas eu achei Maravilhosa Queria ver o preço dela R$139,00 Nossa, olha, gente Achei maravilhosa Aqui no vídeo pra vocês Tá bem amarela Mas ela não é tão amarela Ela é mais puxada Pra um bege Pra um salmão Assim Muito linda Aqui tem um vestido Por R$199,00 E atrás tem outro vestido Por R$239,00 Um vestido todo de onça Essa estampa tem bastante coisa Aqui tem bermudinha de onça também Deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem Uma bermudinha toda de onça Muito bonita Tá R$159,00 Aqui tem crópede Azul Tem a calça Que é um conjunto, né? Tudo da mesma cor A camisa também R$179,00 a calça R$179,00 a camisa E aí tem o crópede Que tá R$99,00 o crópede Um conjunto lindo Aqui a gente viu lá na vitrine Que tinha essa blusinha aqui Essa camisa, né? Na verdade Ela é bem longa Quer ver, gente? Ela é uma camisa bem longa De coração Tá R$179,00 Muito legal Já desse lado aqui Tem esse blazer Tá muito em alta essas estampas, gente Muito em alta mesmo Tá sem o preço aqui Vou ver se eu acho de outro R$399,00, gente Tá pesado, hein, Renner? Aqui tem blusinha assim Crópede Com a calça Aqui tem saia preta R$179,00 Ó, aqui tem a bermuda também Daquela estampa do blazer E a bermudinha tá saindo Ixi, tá sem preço, gente Aqui R$179,00 a bermudinha Aqui tem um Deixa eu ver o nome disso Um kimono Um kimono R$239,00 Um kimono todo verdinho E aqui Muito linda essa estampa R$239,00 De um vestido, ó R$239,00 R$239,00, ó É assim Aí essas aqui Tem na azul Na branca E na verdinha Desse outro lado Tem uma camisa de manga curta Desse modelo amarradinho Embaixo Uma camisa Fechadinha De golinha de manga curta R$119,00 E aqui R$139,00 Esse modelinho, ó R$139,00 E aí tem nas estampas Assim de onça De bolinha E verdinha E pra finalizar, gente Algumas coisas no jeans Então tem Jaqueta jeans aqui Da Marfino Esse tecido é bem gostoso Aquele tecido que estica Sabe? É R$199,00 Nossa, que linda Essa jaqueta, gente Maravilhosa Minha preferida R$199,00 Também Lindíssima Essa jaqueta Olha Linda, linda E essa daqui Também, gente Lindíssimos Os modelos Das camisas Das jaquetas jeans Da Marfino Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Claro que tem Muito mais coisas Pra mostrar, né Eu tentei mostrar Assim, rapidinho Pra que eu conseguisse Mostrar bastante peças Pra vocês Mas realmente A gente tem muita coisa Muita novidade Deixa a gente quase louca Espero muito Que tenham gostado Se inscrevam aqui no canal Vou continuar gravando Achadinhos pra vocês E comenta aqui embaixo Aonde que vocês querem ver Os achadinhos Se vocês gostam de ver De outras lojas Comenta aqui pra eu saber Tá bom? Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Me siga no Instagram E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau